O avião foi retirado da casa no domingo. Os vizinhos se juntaram e ajudaram a tirar a aeronave de cima do telhado. A filmagem mostra a dificuldade em tirar o que restou do avião. E por lá, o tráfego de pequenos aviões é intenso. A todo momento, as aeronaves passam em cima das casas, muitas vezes voando baixo. A casa em que o avião caiu em cima fica bem em frente a esta área aqui, onde crianças brincam, jogam bola ali no campinho. E esta é uma grande preocupação para os vizinhos, porque segundo os próprios moradores aqui da região, o acidente que aconteceu no último sábado pode ser considerado uma tragédia anunciada. Se tem muita gente ali como fica, que é um quentinete, fica muita gente na calçada, de fora. Tinha matado mais pessoas, machucado mais gente e tinha sido pior. Então eles saem ali, eles fazem manobra aqui, desligam o motor, funciona o motor, os meninos já acostumaram. Quando vê um avião com o motor parado, eles nem correm. Os vizinhos ainda estão assustados. Este não seria o primeiro acidente que aconteceu na região. Já caiu essa aqui, caiu o outro ali, o paraquedista caiu dentro da cozinha da menina ali. E tem vários relatos aqui, de queda de avião, queda de pessoas que saltam de paraquedas e caem aqui também. Outro dia eu vi, eles fizeram manobras assim, que é assustadora. A gente fica pensando, meu Deus, vai cair agora. E de repente flui, vai para frente. Mas acontece, já caiu o avião na outra rua do lado, já caiu um paraquedas aqui de frente. Dentro do avião tinham três pessoas. O piloto, Nabu, é o Aqua, de 59 anos, o mecânico, Reginaldo do Amaral e o filho dele de apenas um ano e meio. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave só cabe duas pessoas. A criança estaria no colo do pai, provavelmente sem cinto de segurança. A aeronave só tem dois cintos de segurança. Então o Reginaldo entregou a criança para terceiros e pediu que ele fosse resgatado primeiro. Isso segundo relato. A causa do acidente ainda é desconhecida e vai ser investigada pela CENIPA. Segundo este advogado, especialista em direito aeronáutico, acidentes com aviões são raros se comparados ao número de aeronaves que sobrevoam o céu brasileiro. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões do mundo. E quando acontece um acidente, provavelmente a falha estaria na falta de manutenção ou erro humano. Nós sempre temos que dar um destaque ao fator humano, uma vez que a aeronave muitas vezes é uma máquina perfeita. Ela não tem aonde dar erro. Só vingando se for algum fator voltado ao combustível, voltado à manutenção. E realmente a manutenção dessas aeronaves, o preço do combustível está exorbitante, muito atrelado ao dólar e uma política de precificação totalmente equivocada. O piloto sofreu um traumatismo craniano e o mecânico quebrou o fêmur. Eles estão internados no UGOL. A criança, que foi socorrida por populares antes mesmo que o corpo de bombeiros chegasse, morreu ao chegar no hospital. O socorro chegando, eles já priorizam os sinais vitais. Respiração, pulsação e grandes hemorragias. Essas três preocupações é importantíssimo. Porque a gente estabiliza a vítima primeiro, volta à respiração, batimento cardíaco, estanca as hemorragias e depois encaminha para o hospital. Terceiros, peguem e encaminham de qualquer jeito. Isso não pode. A gente solicita que as pessoas não mexam nas vítimas. A gente solicita que as pessoas não mexam nas vítimas.